Ai DJ Totori, é o brago da braga da putaria AE Eu te, eu te Wiimia, deixa aí que tá topo, tá topo, tá topo Quando eu chego na coruja, ela não minha, vica Ó o cheiro, ó o cheiro, ó o cheiro de osatteis,車,車,車,車 Quando eu chego na coruja, a móvinha pinga Quando eu chego na coruja Quando eu chego na coruja, a móvinha pinga Quando eu chego na coruja, a móvinha pinga